Que trazem o pajé, que trazem o pajé O mal do índice é nós os carolouros O mal dos festiceiros do além E toda vitória do bem O grandeiro protege a madeira Que são tilagens e magia O pajé Ele chega para proteger os caruanas Ele chega para atracar, caiu o iuru A explosão da bolha gigante Isso é o Ture Dança tribalesca de louvor A natureza cerimonial de épocas guerreiras Ao som das flautas de bambu O pajé do garantido chega a triunfar As tribos se evitam de urucum André Nascimento Em bolhas gigantes Que trazem o pajé, que trazem o pajé Montado em escamasas caruanas O mal dos festiceiros do além E toda vitória do bem O grandeiro protege a madeira Ele é inovador Que são tilagens e magia Ele é inovador Ele é inovador O mal dos festiceiros do fim O mal dos festiceiros do fim O mal dos festiceiros do fim Número 12 Pajé do boi garantido Eu tenho a honra de apresentar O melhor pajé da história do festival de Parintis André Nascimento Item número 12 O caruana A dança trivalesca O melhor pajé do festival Mistério de repouso no fundo das águas Que pagé despertou criatura encantada Dança caripuna Dança pagé Dança paliku Dança galibi Dança caripuna Rito é o dure Pajé, pajé Dança paliku Dança galibi Dança galipuna Dança pagé Dança paliku Dança galibi Dança caripuna Rito é o dure Pajé Ele merece todas as homenagens Do nosso Fui Garantido e da nossa galera Obrigado meu povo